Ouvir o meu Senhor Bater na porta E meu coração queimou Ouvir o meu Senhor Bater na porta E meu coração queimou Eu não vou parar Gastarei minha vida aos seus pés Não vou parar Eu não vou parar Gastarei minha vida Ouvir o meu Senhor Ouvir o meu Senhor Bater na porta E meu coração queimou Ouvir o meu Senhor Bater na porta Vamos cantar isso juntos Eu não vou Eu não vou parar Gastarei minha vida aos seus pés Não vou, não vou, não vou Eu não vou parar Gastarei minha vida aos seus pés Eu tenho um fogo Eu tenho um fogo Cerrado em meu Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Ei 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 Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Vamos lá Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Eu tenho fogo, eu tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso, eu não tenho descanso Quantos tem fogo? Eu tenho fogo Que não me dá descanso, eu não tenho descanso Deixa queimar Vamos cantar Vamos cantar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu te amar Deixa eu te amar